Música Olha nós aí mais uma vez resgatando a tradição do interior, a tradição sertaneja, no canal Tradição 100% E seria uma oportunidade, se você não se inscreveu, se inscreva E ficando, deixando aí um abraço, muito obrigado pra vocês e um joinha aí E se inscreva com nós aí, obrigado Por grande identificação, é o famoso personagem Tom de Chote, o nome Segura O nome que nos acompanha até hoje O clube de rodeio fez história e funcionou e tornou carreira Hoje temos um conceito em favor de nós Há quatro anos fundaram uma associação com participação de 23 comitivas de nosso município e região E até comandam um canal no Youtube chamado Tradição 100% E que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha pro meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar E as madrugada, quando as passará, fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arreio burrão, portão de estradão Sai a gata, vivo escutando, o gato berrão Sábia cantando no jique de bar Por nossa senhora, meu sertão querido Viva arrependido de ter te deixado Esta nova vinda, aqui da cidade De tanta saudade, eu tenho pensado Aqui tem alguém, diz que me é bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas essa morena Não sabe o sustento Os agradecimentos das comitivas A Ziz e Paraguaçu Paulista representados aqui Vai contar, daqui pra frente Eles estão montando, a comitiva está montando A fazendinha JN Na estrada pra Conceição Mais um atrativo turístico Que será implantado em Paraguaçu Vamos encerrando o nosso... Paula, você fez parte dessa organização do desfile Que como você achou, por ser uma plana segunda-feira? Ah, é mais complicado Porque foi um dia do aniversário da cidade Infelizmente, a maioria dos comitivos São fora da cidade, alguns participantes E não conseguiram estar voltando a participar Por conta do dia de trabalho De ter outro compromisso dessa data Por ser uma segunda-feira, dificultou um pouco Mas tá bom? Tá ótimo E aproveitando aí, essa comissão aí Esse trabalho aí, todos os parabéns, certo? E só reprisando, o teu nome é a...? É Paulister Paulister Fico muito agradecido Viva Paraguaçu Vamos lá, essa aqui é o representante da comitiva de Assis Qual é o nome do senhor, patrão? Edival 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 O senhor tá com quem aqui? Nós temos mais uma turminha de Assis E essa, senhora? A esposa do senhor? O nome da senhora? Marta Marta? O que a senhora achou do desfile Por ser programado uma plana segunda-feira? Dificultou não muito, né? Um pouco difícil, né? Fica mais difícil, né? Fica mais difícil Mas foi bem aproveitado? Mas tá bom Tá bom? Fico agradecido aí A comitiva do senhor, qual é o nome dela? A comitiva Chora, mas não liga Chora, mas não liga Mas se ligar, nós atendemos Aí Eu vou falar pra você O desfile teve bom É segunda-feira Todo mundo trabalha Mas teve muito bonito E tava bom demais Então fico agradecido aí Tá bom? Da participação do senhor aí Falou Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Pra minha mãezinha Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Tarei de partida Na terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando Foi apopiando No escurecendo A lua plateada Clareanda As esclandas A rão da molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Saber tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Lá quero morrer Tarei de partida A lua plateada É a rão da molha Tarei de partida Também Tarei de partida E a rã Tarei de partida Uma estação rodoviária, eu vi um velho sentado O que me chamou a atenção, foi como ele estava trajado Um chardão de candado, e um laço bem traçado Com uma goiaca velha, e um berrante em poeira Me aproximei do velho, e apertei a sua mão Pelo traje que ele estava, mereceu minha atenção Ele me disse, meu filho, foi carreiro no sertão Foi cabatai de fazenda, foi groteiro e foi pião Vi tantas coisas bonitas, no interior do meu sertão Laçando o boi pantadeiro, no lombo de um pagão Conheci tanta fluião, lá pelo fim do sertão Porém hoje tudo mudou, o vaqueiro é o caminhão Chegando o fim da conversa, o velho peão me falou Vou descer na plataforma, porque meu ônibus chegou Pegou a sua bagagem, na condução ele entrou Onde esquina barrigo, o velho peão me falou Onde esquina barrigo, o velho peão me falou Ainda resta na estrada de Orofino Ainda resta na estrada de Orofino Com a imagem do divino É uma lembrança que por mim ficou guardada Chegou viveu na verdadeira moral Chegou viveu na verdadeira moral Até parece que se ouve lá noção A voz saudosa de um triste jogador Chegou viveu na verdadeira moral Chegou viveu na verdadeira moral Cantada pra nosso Senhor Eu vou-lhe a ter quando perde uma arribada Volta pra trás pra fazer sua pousada Sempre pedindo, pedindo pra santa imagem No outro dia ser feliz em sua viagem E quando a noite desce com seu negrão Até parece que se ouve lá no céu A voz salvada deu triste tudo a dor Chico Mineiro canta pra nosso Senhor Se você gostou, se inscreva, deixe seu like aí no canal Hoje está um, está vendo alguma hora Estamos do aniversário da cidade E o nosso muito obrigado E o nosso 100% fica aí Resgatando a nossa cultura aí Sertaneja, obrigado Sertaneja, obrigado E aí